Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje eu trago para vocês a segunda parte do nosso cronograma capilar, que eu estou em parceria com a minha amiga Vivi, do canal Blog Mania de Vivi, o link dela está aqui embaixo para vocês, tá bom? E hoje, na primeira vez, a gente falou de hidratação, então eu ensinei vocês a fazer uma hidratação de chocolate para os cabelos, para quem não viu eu vou deixar nos cards, tá? E hoje a gente vai falar sobre humectação ou a nutrição. Então eu também vou ensinar uma receita aí para vocês que eu faço com o meu, passo no cabelo, receita super maravigold, ela é muito maravilhinda, gente, ela é muito maravilhosa. E eu não vivo sem, que eu vou ensinar vocês como fazer uma humectação usando o óleo de coco. Cara, eu não vivo sem esse óleo de coco aqui, tá? Desde quando eu descobri esse óleo de coco, tanto na minha pele, no meu corpo, nos meus cabelos, eu me apaixonei e hoje acaba bom, eu tenho que comprar outro vidrinho. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, tá? Quer mais vídeos sobre cabelos aqui no canal, não se esqueça de avaliar o vídeo deixando aquele like para mim, se inscrevendo aqui no canal, fazendo parte da família, tá bom? Fechado? Então, bom, vou começar a falar para vocês sobre o óleo de coco, tá, gente? O óleo de coco, ele tem muita proteína, tá? Ele também tem vitaminas K, E e ferro e também dizem que ele também ajuda muito no crescimento do cabelo, ajuda na circulação aqui, sabe, do couro cabeludo para deixar os cabelos mais fortes e crescer mais rápido e ele também ajuda alisar também o cabelo, sabe? Se você usar ele diariamente aí também, ele ajuda a alisar o cabelo porque ele ajuda a deixar aqueles cabelos frisados, bem mais alinhadinhos. O óleo de coco é muito recomendado para quem tem cabelos mega secos, tá? Cabelos bem sequinhos e ele também é recomendado bastante usar, tá bom? Ah, e qualquer tipo de cabelo também, tá? Pode usar sem problema nenhum, tá? Ah, eu uso esse produtinho aqui que ele é da marca Codilar, tá? Que ele é natural leaf e ele é um óleo de coco extra virgem sem gordura trans. Esse vidrinho aqui, ele contém 200ml e eu compro óleo de coco no supermercado mesmo, mas você acha em qualquer lugar, tá? Nessas lojas de... que vendem produtos naturais, supermercado, qualquer lugarzinho assim, de beleza e tal, você encontra. Eu comecei agora a usar esse vidro menor de 200ml e acho que eu pago nele 16 e pouco, mais ou menos, se eu não me engano. E antes eu tava usando um de 300ml, que era um vidrinho maior assim e eu pagava quase 26 reais nele. Então esse aqui acho que compensa mais pra mim porque só eu e meu marido que usa, tá? Então, ó, ele tá novinho porque eu comprei recentemente, tá? Muita gente tem muita dúvida quando eu compro esse produtinho aqui, quando a gente compra esse produto aqui, é a gente compra ele líquido, bem ralinho, tá? E depois a gente acaba deixando ele durinho, como tá o meu aqui, ó, ele tá bem duro. Gente, é mega normal, tá? Porque o óleo de coco tem que ser extra virgem, você não pode usar o óleo de coco misturado com outros ingredientes, com outro produto, tá? Tem que ser o extra virgem pra passar no nosso cabelo porque ele é feito da própria polpa do coco. Então é onde que tem mais nutrientes e eu acerto que você vai poder passar no seu cabelo. Então, quando tá calor demais, ele fica uma aguinha bem transparente, tá? E rala. Quando tá frio, ele vira essa pastinha aqui e bem branquinha. É super normal do coco mesmo, tá? Do produto. Se ele não fosse extra virgem, ele nem ficava desse jeito, ok? Muita gente também fica perguntando, nossa, Tamara, mas o meu cabelo é negro oleoso. Como que eu vou passar um produto de óleo, de óleo, né, no meu cabelo? Gente, não tem problema nenhum. Você pode aplicar no seu couro cabeludo sem problema nenhum e no seu cabelo. Seu cabelo não vai ficar oleoso porque o óleo de coco, ele puxa aquela oleosidade ruim do nosso cabelo. Então ele ajuda a nutrir, a hidratar ao mesmo tempo o nosso cabelo, tá? Tirar os fris, deixar todos os nutrientes e vitaminas que o óleo de coco tem vai passar pro nosso cabelo. E o seu cabelo não vai ficar oleoso. Ele vai ficar oleoso se você não saber enxaguar. Então pra você tirar todo o óleo de coco no teu cabelo, enxágua muito bem, tá bom? Então bora lá pra nossa receitinha de hoje usando essa maravilha aqui. Eu, é, você tem dois modelos, dois jeitos assim de usar, de fazer essa humectação com óleo de coco. A primeira é uma que eu amo fazer, mas às vezes eu gosto muito de fazer ela no calor, né, pra não pegar muita friagem na cabeça. E às vezes eu esqueço porque eu vou dormir e esqueço. Mas você pode fazer a humectação noturna. O que é a humectação noturna? A humectação noturna é o seguinte, antes de você dormir, você vai pegar o seu querido óleo de coco e vai passar no seu cabelo todinho, pode ser somente das pontas pra baixo ou pode aplicar também aqui no couro cabeludo, tá? Você que escolhe aí a área que você mais quer nutrir o teu cabelo aí. Então você vai aplicar no seu cabelo, vai fazer um coque e vai dormir. Vai dormir e deixar aquele óleo agir no teu couro cabeludo aí no teu cabelo todinho à noite, tá? No outro dia seguinte de manhã ou até a tarde mesmo, se você quiser, você retira ele, tá bom? Passando shampoo, bastante shampoo pra não deixar o cabelo oleoso, tá? Lembra disso sempre. E depois você finaliza ele do jeito que você quiser, tá bom? Eu adoro fazer esse jeito noturno porque eu acho que vejo mais resultado ainda. Quando mais tempo o óleo de coco agir no teu cabelo, melhor é o resultado. Mas hoje eu vou ensinar pra vocês a passar ele no dia a dia mesmo, normal, rapidão, tá? Bom, o seu cabelo pode estar sujo, não precisa de lavar ele hora nenhuma, tá? Então ele vai estar sequinho mesmo e sujo. Eu gosto, como ele tá assim durinho, eu gosto de amolecer ele em banho-maria, tá? E tirar o produtinho, a quantidade que eu quero passar no meu cabelo. Aí ele vai ficar ralinho e eu vou conseguir passar aquilo no meu cabelo. Não passa com ele quente, tá? Passa com ele morno a frio, tá bom? Então você aplica no seu cabelo, começa passando nas pontas. Como as minhas pontinhas são bem ressecadas, eu passo bastante na ponta, tá, gente? E como o meu cabelo não é oleoso, eu também passo no couro cabeludo. Então, como eu falei, não tem problema, basta você enxaguar direito, tá bom? Então eu aplico no meu cabelo todinho, não é pra deixar aquele óleo pingando, tá, gente? Não tem necessidade, é só pra dar aquela molhada mesmo no cabelo e o cabelo absorver todo o nosso óleo, tá? Pra pôr os nutrientes pro cabelo, tá bom? Então eu passo ele do cabelo e logo em seguida eu aplico um pouco também no meu couro cabeludo, fazendo aquelas massagens com as pontinhas dos dedos. Essa massagem vai ajudar a deixar o seu couro cabeludo, a parte sanguínea aqui do couro cabeludo, agir mais e deixar, né, ajudar mais rápido pro seu cabelo crescer, tá? Eu acho que dá pra entender, embolei nem eu entendi. Mas é isso daí. Ele vai ajudar no seu couro cabeludo, na circulação do seu couro cabeludo, então vai ajudar o seu cabelo a crescer mais rápido, tá bom? É muito importante você fazer essa massagem no seu couro cabeludo em todas as etapas do nosso cronograma capilar, ok? Depois disso eu vou deixar ele agir. Cara, eu vou deixar ele agir, então assim, eu passo ele na parte da manhã quando eu levanto, vou arrumar a casa, vou fazer tudo que eu tenho que fazer dentro de casa e só de tarde lá pras 4 horas que eu vou retirar esse produto. Então eu tô usando o shampoo e o condicionador da Seda, que esse daí é da linha de Açaí. Cara, eu tô apaixonada por esses produtinhos, já tem resenha dele no meu blog, tá? Se vocês quiserem ficar curiosos aí, tá bom? E eu enxago, passo o shampoo, né, primeiro pra tirar todo o excesso do óleo e logo em seguida eu aplico o meu condicionador, tá? Finalizo ele com o condicionador. Eu não passo chapinha como vocês sabem, não seco com secador, não faço babyliss, não faço nada, então ele vai secar naturalmente, tá? Então hoje o resultado dele já é um resultado do dia pro outro, porque o meu cabelo, quando eu uso também o óleo de coco, como o óleo de coco abaixa que eles fiz, o meu cabelo fica um pouco volumoso. Então eu não gosto daquele resultado, ele fica mais bonito do dia pro outro. Então hoje é um outro dia, meu cabelo ficou o resultado final desse jeito aqui, ó. Podem ver que ele tá mega brilhoso, olha aqui, como que ele tá mega brilhoso, tá? Olha só esse brilho, gente, eu não sei se vocês vão dar pra ver, mas ó, ele fica muito brilhoso, tá mega nutrido, não tem nenhum frizz, tô esquisito aqui querendo pular da minha cabeça, tá? Uma dica que eu dou pra vocês mega rápida que é o seguinte, como o óleo de coco, ele é próprio assim, ele é feito da polpa do coco mesmo, ele é extra virgem mesmo, é tipo a fruta em si aqui dentro desse vidro, não é correto, tá? Você retirar o produtinho aqui com as mãos, nem com colherzinha de metal, tá? E nada desse tipo assim, somente retira o produto aqui com colher de plástico. Então, como ele tá bem durinho aqui, se for o caso da sua cidade, se tiver frio igual o meu tempo aqui, você tira ele do dia pro outro, deixa a noite toda ele dando aquela derretida, tá? E quando você for pegar no outro dia, você pode retirar com a colherzinha de plástico que você vai conseguir, porque ele já vai tá mais mole, né? Então não tem problema. Como você retirar com a mão, gente, é como aquela história da máscara, sabe? A gente não pode retirar o produto com a mão, não é? Certo? Porque fala que os micobros, bactérias que a gente tem nas mãos, tudo vai pra máscara e depois vai pro nosso cabelo, não é isso? É a mesma coisa que nesse vidrinho do coco também, tá? Então você não retira com a mão, porque senão você vai poluir todo o seu coco e ele vai estragar muito mais rápido, tá bom? E essa colherzinha de plástico é o melhor mesmo, como também a gente retira a nossa máscara somente com espátula, alguma coisa de plástico, tá bom? Ele também pode ser conservado na geladeira, tá? O meu às vezes deixo na geladeira, quando eu não vou usar muito e às vezes eu deixo ele aqui na penteadeira mesmo, tá? Então você pode colocar ele na geladeira também. E homens também podem usar isso daqui também, gente. Claro que pode! Meu marido retira a barba somente usando o óleo de coco. Então ele passa o óleo de coco derretido, né? Toda na barba e depois vem com a gilete. Cara, a barba dele tá muito melhor, não tá irritada, porque o óleo de coco ajuda a acalmar a nossa pele. Então pra gente que vai depilar naquelas áreas que não é bom falar, nas axilas, na perna também, qualquer lugar que você for retirar pelos, você pode retirar com o óleo, passa o óleo e vem com a gilete. Logo em seguida também você pode aplicar um pouquinho desse óleo de coco também no lugar que você depilou, porque ele vai acalmar a sua pele, não vai deixar irritar e nem ficar inflamada, nem nada desse tipo, tá? Porque ele é acalmante, que fala alguma coisa assim. Então, gente, isso aqui só tem coisa maravilhoso disso daqui, tá? Só uma coisa muito boa. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Era isso mesmo que eu ia passar pra vocês, a receitinha de hoje. É uma receita muito boa, tá? Que eu faço bastante, já tem bastante tempo que eu uso óleo de coco e eu tô apaixonada. Quem não tiver o óleo de coco ou não achar, vocês podem substituir pro azeite de oliva extra virgem também, tá? É o mesmo efeito, assim, dá no mesmo, só que o óleo de coco é mais potente que o extra virgem, tá? O óleo de coco, ele puxa mais o cabelo, o cabelo puxa mais o nosso óleo de coco, assim, no cabelo. Agora o azeite de oliva, ele demora um pouquinho, sabe? Pro cabelo puxar mais o óleo dele. Mas vocês, quem sabe aí, tá? Eu espero que vocês consigam achar o óleo de coco aí na sua cidade, porque ele só tem pontos positivos, tá? E se não saiu ainda a resenha dele, lá no meu blog vai sair, tá? Falando mais sobre esse querido óleo de coco, tá bom? Então agora a Tata vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!